E aí galera, tá começando mais um programa de Itana Moral, todo sábado, seis e meia da tarde aqui na TV Santa Cecília, reprisando praticamente todos os dias na grade da TV Santa Cecília. O programa de hoje, bom, vocês já perceberam aí, BMW, Autobahn, vou mostrar umas naves pra vocês, uma mais linda que a outra. Se liga, o programa tá só começando. Bom galera, vocês viram aqui, nós demos, antes de começar a sonora aqui com o Davi, nós demos uma passeada aqui pelo salão e assim, eu venho aqui direto, né, eu venho aqui tomar café, vou bater papo com o Marquinho, aí eu chego aqui, tem um carro verde, depois tem um púrpura, eu venho daqui até hoje, já tem uns preto, branco, fosco, com o Gira, Davi, impressionante, cara. Dá bem, né, o mercado premium, apesar de o pessoal falar que tá todo mundo sem grana, mas ainda tá virando bem, né. Acho que esse público atingiu menos a... Ele foi em crise, né, acho que faz parte das ondas da vida sempre aqui no Brasil, é... De ano em ano, muda todo o cenário, a gente corre atrás, se adequa ao que tem que ser, e tá sempre batalhando pra continuar sempre na cabeça, sempre atendendo bem o pessoal, isso daí faz parte do comércio em geral, né, não só como automóveis, mas a gente conversa com muita gente aqui, construção tá sim, parte das lojas na rua também, então você tem que ir se adaptando ao momento e a gente tá sempre tentando não deixar cair a peteca, né. Aliás, a construção civil, acho que é o primeiro setor a reagir, eu te falo isso, você sabe, porque eu faço maquete pras construtoras, né. É acompanhado, você tá fazendo um monte. É, então, cara, o ateliê tá bombando, posso falar os nomes aqui, Constru Moura da Praia Grande, Constru Mares, aqui de Santos, do Wagner Vaca, a MCI do Wagner, tem mais uma, centro de convenções, ou seja, é o primeiro setor a alavancar, acredito eu, né. Você tem rally, eu vi você chegando aí, pá, os caras de rally, é uma irmandade, né, eu adoro, um beijo pro Ricardo, pro Paulo lá, a BMW tem um pouco disso também, né, o cara, ele fica meio que fiel à marca, né. Na parte de automóveis, sim, o grupo também é bem fechado, é o que eu sempre comento, eu até escuto de clientes quando estão no terceiro ou quarto carro, você bem que me falou lá no começo, depois que compra a primeira, você não consegue mais trocar, porque se você se acostumar com o padrão, com a qualidade que a BMW tem, muita gente, como eu já falei até em outras entrevistas, acha que é só a bolacha, que o carro é mais caro por causa daqui, não é. Tem todo um design, tem toda uma tecnologia, tem todo um estudo pra colocar o modelo, os caras não acordam, não, vamos fazer uma 320, não, tem estudo, por exemplo, uma 320 já tá na sua sétima geração, carro que tá há 40 anos no mercado aí, entendeu, é uma coisa que tem um estudo, tem uma base, não é, vamos fazer uma coisa nova e lança semana que vem, não. Esse semestre vai ser muito produtivo pra BMW, vai ter muito lançamento de carros, vai ter atualizações de carroceria, como eu te disse, dá 320 agora, vai chegar mais pro final do ano, a X3 M e a X4 M, que são carros que não tinham na versão M, tem a X3 normal e a X4, então vão ser carros com uma construção diferenciada, com motores super potentes, né, tudo no padrão realmente M do carro. Então tem bastante novidade até o final do ano, eles já falaram alguma coisa do que vai ser 2020, 2021, vai entrar bastante carros que hoje a gente tem de linha normal, vamos vir pra cá, híbridos, elétricos, por exemplo... Estragou minha próxima pergunta, não dá, velho. Por exemplo, você não vai ter, você pega hoje um i3 ou um i8, são carros conceitos, com design futurista, não, você vai ter uma X3 igual a que tá no showroom, só que vai ser elétrica, ou vai ser híbrida, entendeu? Isso que eu acho bem legal também, é... Isso é pra agora, né? É pra agora, 2020, no Brasil já vão ter 5 produtos que estão em linha, que virão híbridos, você vai continuar tendo a versão a combustível, mas também vai ter a opção de comprar o híbrido. Hoje já tem a série 5 híbrida, já tá vendendo, é sucesso de venda no Brasil, metade combustão, metade elétrica, é bem legal o carro. Então, vamos dar uma pincelada rápida no salão aqui, que a gente fez imagem de todos, tem M5, M3, eu fiquei impressionado com essa nave aqui, cara, o interior dela, meu Deus do céu. É, tudo top, como eu te falo, o carro M sempre é o que tem de melhor dentro da BMW, né? Você reparou a qualidade dos materiais, muita coisa em fibra de carbono pra deixar o carro mais leve, então, é um produto diferenciado. O BMW já é bom, o M então é bom ao quadrado. É isso aí, ó, BMW Autobahn, procuro o Davi, procuro a equipe toda aqui, vai ser muito bem atendido, tenho certeza e vai ficar satisfeito com o produto. Pronto, é isso aí. Bora? Bora. Vamos testar esses carros aí? Vamos ou vai ser o próximo? Olha, eu gostaria de fazer você andar numa M5, deixa ter uma test drive aqui futuramente que a gente vai dar uma voltinha pra você ver o que é andar nesse carro, pra ver que eu não tô falando besteira. Tá comprometido, tá gravado aí. Valeu, galera, na moral. Caraca, Leandro. Não vai ralar a para-choque. Malanda, não vai ralar o carro mais, hein, velho. Tchau, tchau, tchau.